Música Vou ensinar uma técnica bem fácil. Desapegue do teu objetivo. Do carro, do emprego. Quando alguém me fala assim, Elaine, eu tenho uma situação que vai se resolver no sábado, que técnica que tu me dá, que dica que tu me dá? Minha dica é, vai se divertir. Vai para o cinema, vai jantar, não vai fazer técnica nenhuma. Qualquer técnica que tu fizer vai piorar tudo. Porque se isso... Olha como é que o universo funciona. Se isso já fosse teu, se você já estivesse vivendo isso, vai ficar fazendo técnica? Não. Tu estaria fazendo o quê? Se divertindo. Tu estaria feliz da vida, grato. E é essa a comunicação com o universo. É ou não é? Se você quer tanto um carro, olha o exemplo, você quer tanto uma BMW. Vamos lá, só o exemplo da BMW, tá? E aí, você fica lá, eu preciso, eu quero tanto. Mas se a BMW estivesse na garagem, qual seria teu comportamento? Você, antes de dormir, ia dizer, obrigada pelo meu carro, pela minha empresa, pelos meus filhos. É ou não é? Fez sentido agora? Você estaria num profundo sentimento de reverência e gratidão. Significa que, quando você cria o teu sonho, quando você criou o sonho, sempre que você olhar pra ele com ansiedade, você está dissipando, desenterrando, acabando com ele. Dissolvendo ele, não existe mais. Ó, aqui tá teu sonho vibrando. Ele está vibrando pra se tornar matéria. Decaimento atômico do átomo. Ele vai decaindo pra materializar. Então, ele está vibrando. Enquanto ele vibra, ele vai juntar pessoas, atos, eventos, acontecimentos pra materializar. Então, tá vibrando. E você olha pro teu sonho com ansiedade. Ele para. Ele para, não tá mais vibrando. Por quê? Porque a minha consciência, observador, está emitindo um novo comando, uma nova informação, uma nova energia. Não vai dar certo. É como se o teu sonho falasse pra você, ok, entendi. É pra parar com isso, né? Entendeu? E acabou. Agora, se você olha e você diz, yes, é isso, obrigada, obrigada, obrigada. Tá feito, tá feito. Isso é real. Isso é colocar frequência. Se você colocar dúvida, ansiedade, você desenterra o teu sonho. Fez sentido? Desenterrou. Desenterrou, cava, dá uma olhadinha, pois é, estava crescendo. Agora, planta de novo. É mais ou menos isso que a gente faz. Então, toda vez que você olhar pra lá com dúvida, você está desenterrando. Você pode olhar pro teu sonho? Ficar visualizando, desejando? Pode. Se você tiver certeza que o teu sentimento é 100% certeza. Gratidão. É real. É isso. Se você tiver com qualquer dúvida, você desenterra. E aí começa de novo. Emoção, sentimento, colapso, porque ele não está mais vibrando no universo. Ele está parado. decaimento atômico, congelamento atômico do átomo. Ele congela. E espera você decidir. Tanto que alguns sonhos, ó, um exemplo, tá? Ah, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ok, está vibrando. Ele está lá procurando como materializar isso. Eu quero ir no co-criador. Você decidiu. Co-criador milionário. O sonho começa a vibrar pra se materializar. Aí, de repente, passa um dia, dois dias, três dias. Ah, eu queria tanto nesse treinamento do Tony Robbins. Tony Robbins. E aí você olha pro Tony Robbins. Nossa. Aí você olha pra Elaine. Não, eu quero ir lá pro co-criador milionário. Co-criador milionário é incrível. É lá que eu quero ir. Uau, já me vejo lá, já me vejo lá. Tony Robbins já acabou. É lá que eu quero ir. Fez sentido o que eu quis falar? Você não colocou mais emoção aqui. Você não olhou mais praquilo. E esse sonho aqui foi só um pensamento e ele se dissipou. E esse aqui continua vibrando. Alguns vão se materializar e outros não vão. Porque todo pensamento é uma intenção. Todo pensamento é um desejo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo. Compartilha com os teus amigos. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra receber todas as novidades. Um beijo! E se inscreva no canal e ativantemente. E ative o sininho das notificações.